Agora eu quero encontrar a entrada, pior que eu não fiz muita flash, muita tocha né Não, não vou entrar por cima não, quero entrar por baixo mesmo Já estou ouvindo os barulhos da mansão Vamos lá que vai ter uma entrada, tem que ter Por enquanto eu só estou vendo, se não tiver eu faço uma, é o jeito Mas por enquanto eu só estou vendo Só estou vendo parede Não vou esperar, opa esqueleto, cadê? Estou ouvindo barulho Não vou esperar coisa nenhuma Se bem que já está ficando de dia Mas não preciso esperar não Ali uma escada Filho da mãe Quem você pensa que é, rapaz, para vir me receber dessa forma Pronto Agora Ai caramba Cadê? Ela já começou a queimar porque está de dia né Tá, aqui é a entrada principal da mansão, mas eu fiquei curioso, essa escadinha aqui ela leva para onde? Para lugar nenhum É, foi tipo uma construção que acho que eles iam fazer, uma atualização que não veio Tá, deixa eu, eu vou ter que usar com cuidado agora as tochas Pronto 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 Não, vamos no térreo primeiro né Ah, aqui está iluminado até Que isso Nada demais né, a princípio nada demais É, eu estou ouvindo barulho de aranha Tem uma abóbora E era só uma abóbora mesmo Estou ouvindo barulho de esqueleto Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquele mesmo esquema Onde eu já vim Eu coloco isso aqui para eu saber que eu não preciso vir de novo Bom, ali vai ter Bicho com sopa Com certeza Como é que ele me atingiu, velho Você é ninja? Opa, um baúzinho, hein Calma aí que eu estou ouvindo barulho de aranha muito próximo É como se estivesse aqui mesmo E por que tem um bloco de grama aqui, velho Do nada É, eu vou ficar ouvindo esses barulhos Não adianta não Bom, daqui o que eu preciso Eu vou levar livro Não preciso de muita coisa não Mas quer saber, eu vou limpar isso aqui Eu não vou deixar nada para eles não É verdade, eu tenho que colocar o A Shooker Box Porque as coisas que eu não vou precisar muito mais rápido Eu deixo ali Ah, isso aqui vem para cá Isso também Isso, isso, isso Isso aqui também Deixa eu ver, também não vou precisar disso Acho que é isso, né Vamos terminar de limpar aqui O problema é que o barulho dos caras parece estar aqui atrás de mim Ai, caramba Vamos ver se agora ele para Tá, aqui eu já limpei já Eu estou ouvindo de novo o barulho Calma, já vou sair Pronto Aqui eu já vim Vou colocar Isso aqui aqui Ai eu sei que eu não preciso mais voltar Tá, vamos continuar Eu estava vindo para cá, né Depois eu vou abrir isso aqui Para saber onde é que estão os locais escondidos Eu quero iluminar primeiro Para poder eliminar a possibilidade de nascer mob aqui Tirando esse que já existe Ah, não importa, né Ele pode até me dar o primeiro golpe Mas Agora vamos ver o que Ah, não acredito não Que é pegadinha Será que nenhum vai ter nada? O de vocês foi assim também? Coloca aí nos comentários para eu saber Que pena Oxi, oxi Que isso Olha, com arco encantado ainda Eu vou ter que ir com a espada na mão Não vai ter jeito não É nada Esse aqui Esse aqui foi fraco Vamos colocar isso aqui Tem uma porta ali É, eu estou ouvindo Mas Não quer abrir Eu abro Nessa porta o número deles conta para nada Amadilhazinha 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 Nada demais Nada para cima também Beleza, foi dali que eu vi, não foi? Exatamente Opa Escadinha Aqui tem que ter muito cuidado Ela leva exatamente a lugar nenhum Eu acho Não é que é lugar nenhum Ah não Ela leva um baú Pelo menos Esse aqui tem alguma coisa Vamos lá Sim, eu ouço passos Mas eu não Tem como saber Está entre as portas Vamos voltar É, outros labirintos aqui dentro E tem coisa para caramba Para investigar Beleza Vamos seguir Com certeza vai ter inimigo ali Ali, eu já vi já Vou deixar eles se aproximarem um pouquinho Tem do lado de cá também Quem é? Sempre que eu viro as costas Vem um cara com machado Está de brincadeira comigo Aqui tem altas portas Beleza, abriu Isso foi uma armadilha É, às vezes é Se você pisar em uma pressure plate Placa de pressão Aí pode acontecer de ter Dinamite É, eu vou mas Volto rápido Aqui também não tem nada Eu achei que eu tinha visto Uma linha É, eu tenho que tirar o tapete Antes para ter certeza Falta aquele ali Eu vou abrir de longe Porque vai que tem uma explosão Alguma coisa assim esperando Deixa eu tirar esse tapete aqui também Só para ter certeza que não tem nada Não tem nada E aqui dentro também não Para cima também não Tá, outra salinha Que é só para enganar O cara olhando ali para mim Vamos ver se vai continuar olhando Bem na cabeça Headshot Foi Ah tá, nesse negócio aqui vai ter alguma coisa que eu sei Ah tá, nesse negócio aqui vai ter alguma coisa que eu sei Ah tá, nesse negócio aqui vai ter alguma coisa que eu sei